O Pondé, nos Estados Unidos, você ser liberal quer dizer que você é de esquerda, que você defende o direito ao aborto, a descriminalização das drogas, o casamento de pessoas do mesmo sexo, etc. Aqui no Brasil é diferente. Liberal está mais associado a ter determinadas convicções na economia, não nos costumes. De onde que surgiu essa diferença na interpretação do termo? Nos Estados Unidos, a expressão liberal nos Estados Unidos, liberal, que é normalmente o que a gente chamaria de alguém de esquerda, mais ou menos, mas sem dúvida nenhuma no espectro americano é, o liberal nos Estados Unidos, a ideia de que o Estado intervém, inclusive na economia, que o Estado intervém, por exemplo, dizendo que todo mundo pode abortar, e aí se fala no Brasil, não, mas o uso da expressão liberal nos Estados Unidos está errada, ela não está propriamente errada. E o liberalismo, quer dizer, quando o liberalismo nasce postulando que o Estado de alguma forma deve se moldar e criar leis para garantir a liberdade das pessoas religiosamente, você consegue facilmente chegar à ideia de que o Estado também deveria criar leis para garantir a liberdade de dois gays se casarem. Não tem uma traição do ideal liberal aí, porque o ideal liberal, que acabou se chamando liberal, ele tem uma concepção de liberdade que, como toda realidade, é uma liberdade meio ambígua, ambivalente. É claro que tem uma discussão de leis que a gente vai passar por isso no programa, mas no caso dos Estados Unidos, você tem que levar em conta também que a evolução dos conservadores, é um processo histórico, acabou, principalmente no século XX, jogando o Partido Republicano muito próximo de denominações religiosas, protestantes, conservadoras em termos morais. E aí você acabou estabelecendo uma diferença em que os liberals são mais seculares, mas ao mesmo tempo, olham para a sociedade de mercado como produzindo desigualdade. Então, entende que o Estado deve se meter no meio para garantir que não tenha tanta desigualdade. Aqui, no caso do Brasil, é porque, na realidade, aqui no Brasil, que a gente não dá para comparar as histórias, aqui a ideia de liberal, no século XX, acabou ficando associado aos grupos que, durante a ditadura, certo? Porque tem discussão liberal no século XIX e é um liberal europeu, claramente. Joaquim Nabuco, por exemplo, liberal conservador europeu, abolicionista. Mas, a partir da ditadura, você e a ditadura no Brasil, foi um momento de guerra fria no mundo. No Brasil, foi a ditadura, foi a guerra fria. Os Estados Unidos interviam na América Latina para garantir que não haveria maior contaminação soviética como houve Cuba. De lá para cá, os Estados Unidos não estão nem aí para a América Latina. Pode fazer o que quiser aqui, porque não tem guerra fria. Então, naquele momento, o que aconteceu? Você teve ditaduras e algumas delas assumiram um perfil liberal americano que defendia os interesses da sociedade e mercado. Então, você teve uma situação que pode parecer muito esdrúxula, quando você discute, por exemplo, liberalismo na Europa, que são regimes totalitários que defendem a economia de mercado. E tem também os economistas liberais que foram prestar serviços a esses governos, não é? Então, você teve economistas liberais que foram e daí estabeleceu essa economia, essa linha liberal e economia, assim como você teve todo um ramo de brasileiros que foram estudar em Chicago. Então, eles foram para Chicago e alguns deles voltaram e foram prestar serviços a governos como o de Pinochet, por exemplo. Sim, ou como agora do Bolsonaro. Ou como agora, o Paulo Guedes fez as duas coisas, né? O Paulo Guedes prestou serviços ao governo Pinochet e agora o do governo Bolsonaro. E está aqui no Bolsonaro. É. Mas, então, será que é por isso que, no Brasil, o liberalismo se associou à direita de alguma forma? Então, e aí é uma questão super complicada, né? Porque, na Europa, a posição liberal é associada a um certo centro-direita. A discussão é mais complicada que isso. Aqui, nessa história breve, como você teve a formação do PT na ditadura, o PT foi empurrando todo mundo que não tivesse associado ao PT para uma posição identificada como direita. Então, vamos lá.